Música Quem fazer isso vai ser foda, o cérebro não vai desistir, não Matei, vai ficar maneiro E só um sorriso, Matei O dia que a gente tem que ser muito debochado, vamos soltar tudo de energia que a gente tem aqui Pra fazer energia boa pro vídeo Vamos arrumar um cavaquinho e um pandeiro agora Coisa saiu dali agora, meu amor Ali foi o Moro que saiu. Não. Romário. Vamos arrumar, ô Luvão? O que tu quer fazer assim mesmo? Ah, vamos fazer isso primeiro. Vamos, como é que vai ficar? Pô, mas tu tocaram uma mulher sem foda. Porra, cara. Eu tinha que ir atrás já tocando a parada, igual com a bagandeira aqui. Chegando perto e rindo pra caralho, velho. Vamos tentar lá. O cabal não tem corda mesmo, velho. Porra, porra, porra. Vamos na rua, toma, que legal. Pois é, tu podia ir, velho. Vamos fazer um bagulho.